Fala rapaziada, tudo bem? Feriadinho e nós aqui neste 21 de abril, feriado de Tiradentes, né? Terça-feira pra trazer todas as informações de uma semana Grenal que já começou pra decidir o Campeonato Gaúcho e tem o Interna Libertadores nesta quarta-feira e muitas informações pra você com todas as notícias da dupla Grenal. Vai mandando a sua mensagem, tá em casa de boa, fazendo churrasquinho, né? Arroba Donos da Bola RS na nossa fanpage do Facebook ou então mande um e-mail se preferir, donosdabolars.com.br Escalando para o trabalho do feriado também, João Batista Filho. Tudo bem, João? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E tem novidade no time do Internacional. No treinamento de hoje, o técnico Diego Aguirre sacou o zagueiro Alan Costa e colocou o Paulão como titular ao lado de Juan no sistema defensivo. A gente não sabe, Chico, se esta situação vai ser mantida. Porém, é uma possibilidade e aí fica a dúvida. Paulão ou Alan Costa no time colorado? Chico? É, daqui a pouco a gente vai falar dessa mudança aí, né? Paulão e Juan, em princípio, farão a dupla de zaga do Inter contra o The Strongers. A gente começa falando do Grêmio, que já tá classificado na Copa do Brasil, né? E agora tem a semana inteira pra pensar exclusivamente na final do Galchão. Que o adversário é o Inter, o Grêmio já sabe. A questão agora é saber qual Inter o time de Felipão vai enfrentar. Quando se fala que vai ter Grenal, a gente já imagina todo aquele ambiente de rivalidade, de jogo disputado, azul para um lado, vermelho para o outro. Tudo isso vai acontecer nos dois próximos domingos. Mas, para o Grêmio, não parece tão simples dessa vez. Pois, afinal, o Inter vai atuar com quais jogadores? O tricolor ainda não sabe a escalação colorada. Então, como será a preparação antes de um clássico em que não se sabe quem é titular ou reserva no adversário? Bom, essa é uma pergunta interessante, né? Até a gente comenta quem é a equipe titular do Inter, né? A gente não sabe, porque varia bastante a equipe que joga no Galchão e até a mesma equipe que joga na Libertadores. É importante a gente saber a característica, saber que é uma equipe muito forte. O revezamento durante o Galchão faz com que o Inter crie essa dúvida. A gente realmente não sabe qual é o time titular, qual é o time reserva. O Inter tem um grupo muito bom. A gente tem que respeitar ele, sim. Mas não temer, porque a gente também tem condições totais de conquistar esse título e dar alegria ao nosso torcedor. Por outro lado, o Grêmio sabe que o primeiro jogo é na Arena, que certamente vai estar lotada. E é no fator local que o tricolor aposta para se dar bem na decisão do campeonato. Até porque no último Grenal disputado no estádio gremista, teve goleada. São dois jogos, então a gente não pode se basear. Às vezes o primeiro jogo acaba influenciando muito no segundo. Então um bom resultado no primeiro jogo é determinante. É a estratégia que o Grêmio vai adotar, já que não conseguiu levar o mando de campo da final para a Arena. Nós tivemos chances de superar o Internacional para ter uma final aqui em duas ou três oportunidades. Nós empatamos com o São José, nós empatamos com o Novo Hamburgo aqui, quando tínhamos 11 contra 10 e tivemos três balas na trave. Se tivéssemos ganho um destes jogos, nós já estaríamos na final jogando em casa. Titulares, reservas, enfim, é Grenal. E a responsabilidade continua a mesma. Vencer. É, o Grenal está chegando, né? Domingo primeiro na Arena e o Grêmio, nem o Grêmio, nem nós sabemos qual é o time que o Inter vai escalar. Mas o curioso é que nem o Grêmio sabe que time esperava o Inter. Eu tenho uma dúvida, eu não sei, por exemplo, se o Internacional vai ser definido com base em alguma coisa que aconteceu no jogo de amanhã. Eu acho que tem uma série de fatores, Ribeiro. Eu acho que contribui. Eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais. Tem uma série de fatores. Tem a questão da estratégia do que ia acontecer no jogo de amanhã. A questão do adversário que for, aquele que o Internacional irá enfrentar na Libertadores da América. Que é três dias depois da segunda decisão. Pode ter uma viagem longa e aí o Inter abriria a mão de jogar com o time principal no segundo Grenal. E claro que o resultado do primeiro, né? Então eu acho que tem uma série de fatores. É difícil projetar para esse primeiro Grenal o time. Vale palpite? O meu palpite, sentimento. Não é baseado em informação. O Inter vai com o time dois nos dois Grenais. Nos dois? Nos dois. Eu não sei se no segundo. Eu acho que no primeiro vai. Eu acho que o segundo vai depender do resultado do primeiro. Bom, e olhando sobre a ótica do Grêmio, né? Que é o debate proposto. Faz alguma diferença para você? Faz diferença porque aumenta a responsabilidade do Grêmio. Aí vira obrigação. Vamos lembrar do bangozinho do Grêmio em 95. Por que nós lembramos até hoje do campeonato gaúcho de 95? Porque um time B do Grêmio ganhou do time A do Internacional. Foi o ano do cafezinho? Foi. E é um vexame histórico para o Inter, né? Um vexame histórico. Como seria um vexame histórico para o Grêmio se jogar as duas decisões de Gauchão com o time B do Internacional e perder o Gauchão? Mas eu acho que o Inter está um pouco cômodo nessa história, Baldás. Porque se ele bota o titular e perde, ele tem a desculpa de que o foco é no Gauchão. A responsabilidade é toda do Grêmio nessa decisão. Eu acho que é de qualquer forma. Já é toda do Grêmio. Mas tem o seguinte, a gente poderia analisar da seguinte forma. Eu até nem sei se o Diego Aguirre pensa assim. Pelo menos ele deixa a transparecer. que ele tem dois times. Portanto, ele pode vir com o argumento, se não colocar o que nós achamos que é titular ou o que ele acha que é titular, que joga a Libertadores. Não. O time que vai jogar o Grenal é o time do Internacional. É o outro time do Internacional. Ele pode até nem usar o segundo. Ele pode usar o outro time do Internacional. Então, aí, é capaz do Inter mesmo aumentar a sua responsabilidade. Mas a gente sabe que existem melhores e piores. Então, eu estou com o Baldás. Eu acho que o Inter vai com os reservas. Eu acho que o fato do Aguirre ter dito na última entrevista que o Inter tem dois times. Ele não disse em nenhum momento que existia um time A e um time B. Ele disse que o Inter tinha dois times. Ele deu o mesmo peso para as duas equipes. Já era, estrategicamente, uma forma de ele anunciar que o time 2 ou outro time vai estar em campo na decisão do Campeonato da Última. Eu não tinha feito essa leitura. Eu também não. Mas é uma boa leitura. Mas, de repente, pode se encaminhar para isso mesmo. E também, Daniel, por uma outra questão. O Diego Aguirre está fazendo um trabalho muito bom no que diz respeito. Os jogadores adoram o Diego Aguirre porque todos tiveram oportunidade. E imagino que para o Diego Aguirre seja importante mostrar para aqueles deste outro time que a confiança neles é tão grande que eles vão decidir o Campeonato Gaúcho. Aí é que está. Ele foi questionado sobre isso. Não quis responder, evidentemente. Mas os jogadores que disputaram boa parte do Campeonato Gaúcho estariam de fora da decisão do filé. Exato. Que comeram a carne do pescoço e aí chega na decisão e vem o titular, que jogou alguns jogos do Gauchão também, mas acaba sendo injusto com quem disputou boa parte do